Olá, crianças do terceiro ano, vamos lá fazer mais uma aula de português? Vamos corrigir a nossa ficha de, né, sobre cartas de opinião. Vocês viram muito, né, textos sobre cartas de opinião lá no nosso capítulozinho que fala sobre isso aí, capítulo 2. Vamos corrigir essa ficha e posteriormente, depois da ficha de casa, né, que vocês resolverem em casa, página 31, depois que a gente terminar essa ficha aí, nós vamos fazer juntos a ficha 33, páginas 33 e 34, tá bom? Então, escreva um adjetivo para cada substantivo abaixo. Depois, forme uma frase usando o substantivo e o adjetivo. Então, no caso aqui, nós temos, ó, o substantivo. Todos eles aqui, essas palavrinhas da A, B, C e D, são substantivos. Para cada um, você vai escrever o quê? Um adjetivo, uma qualidade que você vai dar ao substantivo. Tá bom? Por exemplo, menino, você pode colocar educado, ou então menino estudioso, tá? Aí, quando você colocar o adjetivo aqui do lado, você vai formular a frase, tá bom? No caso aqui, a Tia de Londres não pode corrigir colocando esses adjetivos, porque você é que tem que pensar e colocar a sua resposta, certo? Então, aqui é o substantivo, substantivo menino. Eu posso dar uma ideia e dar um adjetivo para esse substantivo. Então, menino o quê? Estudioso. Então, já que eu tenho o substantivo e tenho o adjetivo, aqui você vai formular o quê? Uma frase contendo tanto o substantivo como o adjetivo. Como assim, professora? Ó, ó, vou colocar agora o substantivo. Menino é, agora eu vou botar o adjetivo, estudioso. Aqui é uma ideia, tá? Mas você tem que colocar a sua resposta. Então, e as outras vocês farão do mesmo jeito, tá bom? Tem o substantivo, pode ir, tem o substantivo. Você vai colocar para cada substantivo um adjetivo e na linha de baixo colocar a sua frase. Bom? Vamos agora para a segunda. Segunda questão, circule os adjetivos de cada frase. Os adjetivos também nós temos como as qualidades, né? Ó, a minha amiga é querida e inteligente. O que é que a minha amiga é? Querida e inteligente. São os adjetivos dados para a amiga, tá? O rapaz é forte e educado. O que é que o rapaz é? Forte, educado. O cão é feroz e fiel. Então, feroz e fiel são os adjetivos. O gatinho é pequeno e manso. Pequeno e manso são os adjetivos, né? A escola é grande e divertida. Grande e divertida. A professora é aplicada e alegre. Quais serão os adjetivos? Ó, aplicada e alegre. As brincadeiras são dinâmicas e engraçadas. O que é que as brincadeiras são? Ó, dinâmicas e engraçadas. São esses os adjetivos de cada frase. Complete as frases com adjetivos no quadro abaixo. Quais são os adjetivos? Estudioso, esperto, lindo. O que mais? Maravilhosa, encantadora, gostosa, confortável, azedos e bonito. Achei lindo. Vamos utilizar esse adjetivo aqui. Lindo o presente que me deu. Ó, utilizei essa palavrinha aqui. Você é um aluno estudioso. Pode ser essa palavra aqui. Estudioso. Vamos lá, arriscar a palavra aqui, ó. Que a gente utilizou. Os limões estão... Não, esses sapatos são confortáveis. Qual foi a palavrinha que a Tia de Lândia utilizou? Confortáveis. Os limões estavam azedos. Vamos riscar lá a palavrinha que a Tia de Lândia usou. Meu cachorro é sempre tão esperto. Olha aí. Qual foi a palavrinha que a gente utilizou? Resperto. Que flor bonita. Já utilizamos, ó. Bonita. Então, a blusa que a minha avó me deu é... Maravilhosa. Gosto de comer morango, pois é uma fruta gostosa. Bem aqui, nós vamos riscando as palavrinhas que nós utilizamos. A praia onde vou nas férias é... Restou essa, né? Encantadora. Olha aí, utilizamos todos os adjetivos nas frases, né? Colocamos os adjetivos no qual todas as frases fazem sentido. Tá bom? Então, gente, como eu falei, nós vamos fazer a ficha seguinte, tá? Ficha 33. Vamos lá. Observe as capas a seguir e responda as questões. Nós temos a capa aqui, o Branca de Neve e os Sete Anões. Também aqui nós temos Branca de Neve. Mais abaixo também nós temos, mais duas capas, né? Também, Branca de Neve e Branca de Neve. Porém, pessoal, aqui nós temos umas questões a serem resolvidas, né? Vimos aí que todas as capas têm o nome Branca de Neve, da história Branca de Neve. Então, qual é a história contada em todos esses livros? Branca de Neve. De que capa você mais gostou, né? De que capa você gostou mais? Por quê? Então, observe lá, a capazinha lá, verifique. Aí você vai ver o porquê que você gostou, né? Se foi do livro 1, do livro 2, do livro 3, tá certo? Ou do quarto livro. Então, registre aqui a sua resposta, né? 3. De que capa você não gostou? Por quê? Aí você vai dar a sua opinião, certo? Dando a opinião tanto na 2, como na 3ª. Escreva na quarta questão, para a editora do livro que você... Vou repetir aqui, tá? Escreva uma carta para a editora do livro que tem a capa de que você não gostou. Explique de forma educada por que você não gostou da capa. Sugira também outro tipo de carta, tá bom? Então, aqui, gente, está relacionada a carta de opinião, né? Olha o que nós vimos lá no começo do capítulo, né? Sobre carta de opinião. Então, você vai dar a sua opinião. Além de você dizer algo sobre o que você viu ou sobre o que você leu, você vai dar a sua opinião, dizer se gostou, se não gostou, tá bom? Faça aí os seus registros. Agora, vamos lá para o livro. Livro, página 66. Complete as frases com as formas verbais. Vocês viram que existem algumas palavras terminadas com a M no final e a OTIO, não é? A O. Aquelas palavras que terminam com a M no final, por exemplo, pularam, falaram, estão no tempo passado. E as que terminam com a O, a O, a T, o O, então, são palavras que representam o quê? O futuro. É algo que ainda vai acontecer. Por exemplo, pularão, falarão, correrão, certo? Então, nós vamos fazer isso agora. Complete as frases com as formas verbais adequadas. Vamos completar com a palavra conversar. As crianças sobre o livro ontem à noite. Então, vamos utilizar, ontem à noite é algo que já aconteceu. Então, as crianças conversaram, olha, com o M, a M no final, tá? Que indica o quê? Passado. As crianças conversaram sobre o livro ontem à noite. Olha aí, passado. B. As leituras no próximo fim de semana. A palavra que nós vamos completar é começar. Se aqui tá falando, ó, no próximo fim de semana. É algo que ainda vai acontecer. Então, nós vamos utilizar o quê? O ão no final, né, ó. Começarão. O ão, olha aí, ó. As leituras começarão no próximo fim de semana. Os alunos disseram ontem que o livro, muito bom. Olha aqui, a palavra achar, nós vamos completar aqui a frase. Então, ontem, ó, falou ontem, no passado. Qual é que nós vamos utilizar? Terminação A, M, né? Acharão. Acharão. Os alunos disseram ontem que acharam o livro, muito bom. D. Os alunos adiantaram a leitura e... Quinze páginas. Aqui, ó, a palavra ler. Adiantaram a leitura e leram. Quinze páginas. Leram. Já aconteceu. Ele já adiantou a leitura. Eles já adiantaram a leitura. Então, já aconteceu, né? Leram. Certo? Olha aí que interessante, né? Bem mais abaixo, nós temos o seguinte, né? Vamos produzir. Como você viu nesse capítulo, as cartas têm muitas utilidades e podem ser usadas para que alguém se manifeste a respeito de algo. Que tal você também se manifestar? É a sua vez de escrever uma carta para Eva Furnari, autora do Feupo Filfa. Utilize a página seguinte para realizar a sua produção. Na sua carta, você pode contar que... Lê um trecho do livro Feupo Filfa. Por meio da leitura, estudou diferente tipo de carta. Aprendeu a utilizar vírgula e os adjetivos em cartas. Gostou ou não do trecho que leu? Explicando o motivo. Você pode falar também sobre como foi ler esse trecho em sala de aula. Então, nós vimos a carta feita aí para a autora, né? Sobre o Feupo Filfa. Então, o que foi que você achou dessa carta? Faça algumas reflexões sobre o que você leu e escreva aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Certo? No livro de vocês tem essa parte aqui e você vai dar a sua ideia. Escreva uma carta para a autora, tá bom? Dando a sua opinião, se você gostou ou não. Tá bom? Gente, e nós vamos agora, tá certo? Terminar a aula por aqui. Certo? Na página 68, a Tia de Lândia é uma atividade de também, né? Sobre autoavaliação. Você vai se autoavaliar. O que foi que você conseguiu aprender nesse capítulo, né? Sobre cartas de opinião. Então, vocês vão utilizar aí lápis de cor azul, amarelo, né? E vermelho para estar aí fazendo a sua autoavaliação. Bom, eu deixo aqui meu grande abraço. Vou deixar também uma atividade bem interessante para vocês resolverem em casa, tá? Vai estar lá no grupo de vocês do terceiro ano. Um abraço e até a próxima aula.